Arte e dança de coreografia Carininha 7.8 de Carine Pereira Por isso eu peço força e proteção Benção não tem preço, cada luta é uma missão Se quer tentar pode liquidez Sem comparação, sem repalpitação Quem aguenta não chora, enfrenta a pressão Panta do pé, tá no chão Sangue dos meus ancestrais no coração Alcançando a vitória com as próprias mãos Alcançando a vitória com as próprias mãos Com as próprias mãos, é Se é pra descer, deixa quem saber fazer Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser Se é pra descer, deixa quem saber fazer Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser Posso ser o que eu quiser Posso ser o que eu quiser O que eu quiser Posso ser o que eu quiser Sociedade em choque Eu vim pra incomodar Aqui o santo é forte É melhor se acostumar Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim Se equivocou Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri Agora que estou Fui eu que sou o que eu quiser Tchau. Tchau. Tchau.